Eu Não Sei Mais Eu Não Sei Mais Como é bom, ai como é bom ficar assim Eu e você perdidos neste amor sem fim Ai como é bom ficar assim Eu e você perdidos neste amor sem fim Dia e noite eu só penso em te amar Me vamos usar copinho neste teu batom Fazer amor o tempo inteiro sem parar De namorar Ai como é bom De namorar Ai como é bom Ai como é bom ficar assim Eu e você perdidos neste amor sem fim Ai como é bom ficar assim Eu e você perdidos neste amor sem fim 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 Eu e você perdidos neste amor sem fim